Bem-vindo ao canal, Maicon aqui. Hoje estou aqui para mostrar a você que já ativou a sua monetização no YouTube, como você faz para inserir o PIN. Você receberá esta carta aqui, eu acabei de recebê-la, tá vendo? Você também vai recebê-la e certamente não vai demorar muito, entendeu? Dentro de sete dias ali você já recebe. E você vai pegar o PIN que está nesta carta aqui e vai inseri-lo ali no Google AdSense. Eu vou mostrar a vocês. Então sem enrolar, vem comigo. Na sua carta então vai estar o número do seu PIN. Você vai vir aqui em monetização, vídeo rápido aqui. Tá vendo aqui, ó? Como receber pagamentos, o que você precisa fazer. Confirmar suas informações pessoais. Você vai clicar aqui. Seus pagamentos estão retidos porque você precisa verificar o seu endereço. Tem uma notificação de verificar o endereço. Você vai vir aqui, ó, verifique seu endereço para continuar recebendo. Verificar o endereço, muito simples. Mas é necessário você ter um certo cuidado, entendeu? Aqui você vai inserir o número do seu PIN. Vou inserir o número aqui, que eu recebi agora. Então vai enviar o número do PIN. Verificação de identidade, concluída. Verificação de endereço, concluída. Vamos dar um F5. Pronto, está tudo concluído aqui. Essa é a forma de você verificar o seu PIN. Você receberá uma carta. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti